Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio vamos a mais uma edição do webjornal do paulo maciel, edição desta segunda-feira, não hoje, é terça terça-feira, de vez em quando a gente comete alguns deslizes, hoje é terça-feira já, estamos na terça-feira dia 18 18 de dezembro de 2018 pois é, segunda-feira foi ontem já estamos no segundo dia útil da semana porque o primeiro dia útil da semana é a segunda-feira o primeiro dia da semana é o domingo a semana, as vezes a gente fala errado as vezes a gente fala fim de semana o domingo mas domingo não é fim de semana na verdade domingo é o início da semana é o primeiro dia só que não é o primeiro dia útil o primeiro dia útil é a segunda-feira então hoje terça, 18 de dezembro de 2018 é o segundo dia útil terça-feira dia de Nossa Senhora do Ó né e nós vamos às notícias pra você começando logo com a cotação do café o café continuou em baixa gente a semana passada ele esteve numa queda muito forte e nesta semana iniciou também em queda o Arábica Tipo 6 a saca de 60 quilos 375 reais Arábica 7 317 reais com Nylon 7 283 realmente um preço bastante baixo olha o café então vou repetir aqui os valores 375 Arábica 6 317 Arábica 7 e 283 o Cunilon 7 segundo o Centro de Comércio de Café de Vitória o preço dos combustíveis na refinaria da Petrobras o litro da gasolina na refinaria 1 real e 62 centavos 1,62 o óleo diesel na refinaria também 1 real e 85 centavos o GLP o gás liquefeito de petróleo residencial é o famoso botijão de 13 quilos 25 reais e 7 centavos na refinaria o dólar o dólar teve queda ontem de 0,19% fechando cotado no mercado financeiro a 3 reais e 89 centavos a bolsa de valores teve baixa de 1,2% olha, ontem segunda-feira foi dia do terço você que gosta de orar ontem foi dia do terço toda segunda tem o terço dos homens na catedral sagrado coração de Jesus toda terça às 18 horas e 15 minutos e temos aqui uma informação que nas segundas-feiras próximas dias 24 de dezembro e 31 de dezembro não haverá o sorteio das capelinhas de Nossa Senhora no terço dos homens e também não haverá a presença do grupo dirigente mas se você quiser ir lá na catedral e rezar você que gosta de rezar o terço pode ir e rezar normalmente mas não haverá aquele grupo lá dirigindo orando fazendo sorteio da capelinha não haverá dias 24 e 31 portanto quem foi sorteado com a capelinha de Nossa Senhora na segunda-feira ontem vai devolver vai fazer a devolução somente no dia 7 de janeiro na segunda-feira dia 7 de janeiro quando tudo voltará ao normal no terço dos homens tá bom então o grupo dirigente e os sorteios voltarão ao normal no dia 7 de janeiro inclusive quem foi sorteado ontem na segunda-feira com a capelinha foi o senhor Nilson Suela ele vai devolver a capelinha no dia 7 de janeiro então é importante fazer esse esclarecimento porque as pessoas que vão toda segunda precisam saber né inclusive eu tenho aqui agora uma informação sobre ponto facultativo a prefeitura de Colatina decretou ponto facultativo na segunda-feira dia 24 de dezembro portanto é um feriado prolongado pra você que é servidor público municipal segunda-feira 24 de dezembro ponto facultativo na prefeitura quer dizer a véspera de natal os funcionários poderão então ter um feriado prolongado de sexta-feira dia 21 né no fim da tarde pessoal que trabalha na prefeitura fim da tarde pode sair passear aí vai ter sábado domingo segunda e terça-feira que é o feriado de natal então quatro dias para os servidores públicos tá bom é importante né importante pra você que exerce um cargo aí no serviço público olha vamos lá empresário milionário um empresário milionário jogou o dinheiro do céu do alto né é um empresário milionário notas de 50 mas ele foi detido por causa de um distúrbio que aconteceu houve uma confusão todo mundo querendo pegar o dinheiro né e ele disse que queria ajudar os pobres né ajudar os pobres foi o que disse o empresário que jogou esse dinheiro do alto olha gente uma tonelada e meia de entorpecentes foi apreendida em São Paulo é a polícia fazendo seu trabalho né uma tonelada e meia de entorpecentes não é fácil né conseguir combater a disseminação das drogas esse problema sério da nossa sociedade olha duas enfermeiras foram mortas por um homem que teve um surto psicótico justamente gente olha aí após consumir drogas foi a cocaína teve um surto psicótico isso aconteceu no interior de São Paulo esse homem que consumiu o entorpecente a cocaína com esse surto fez duas pessoas suas vítimas mortais duas enfermeiras enfermeiras mortas no interior de São Paulo e seis mortos em acidente com carreta e automóveis em São Paulo num acidente e num outro acidente mais quatro pessoas no total gente dez mortos em estradas de São Paulo nos últimos dias pessoas mortas em acidentes de trânsito não é fácil nosso Brasil infelizmente aqui na nossa região do Espírito Santo do Norte também nos últimos dias aconteceram acidentes com vítimas letais então não é fácil é preciso todo o controle toda a parcimônia ao volante ao volante a sobriedade para evitar esse grande número de acidentes que acontecem em nosso país olha gente o médium João de Deus se entregou à polícia e está no núcleo de custódia especial de aparecida de Goiânia ele prestou depoimento e negou tudo vocês sabem que ele está sendo acusado de abuso sexual por pessoas mulheres as quais ele atendeu então são 15 casos no total neste depoimento nos depoimentos iniciais que ele fez mas são muitas denúncias ele se entregou na tarde de domingo e teve 3 horas de depoimento então tem várias mulheres dizendo que foram abusadas inclusive uma de suas filhas número de centenas então agora a polícia vai ter que fazer as investigações para apurar tudo ver o que é verdadeiro o que é exagero realmente uma situação muito difícil para o médium João de Deus que até então ninguém tinha falado nada contra ele nesse sentido agora depois que surgiram algumas pessoas foram surgindo mais e mais e mais ele está com 76 anos uma pessoa idosa inclusive os advogados querem a prisão domiciliar até que tudo seja esclarecido olha gente a ES-124 é uma estrada do Espírito Santo a ES-124 rodovia estadual a estrada está esburacada lama da chuva ainda tem lama da chuva e ela liga a Aracruz a Fundão dois municípios importantes do Espírito Santo o DR tem um projeto de asfaltamento mas não definiu quando é que será feita a obra que já está licitada olha um carro capotou no centro de Linhares município vizinho aqui a Colatina no norte do estado um menor de 17 anos ele conduzia a caminhonete que capotou olha só um menor de 17 anos que não não é habilitado logicamente porque no Brasil é só depois dos 18 que pode ser habilitado com a CNH então este menor certamente pegou o carro do pai sem autorização ou da mãe não sei ou de algum parente felizmente não houve nenhum óbito nesse acidente que aconteceu no centro da cidade de Linhares os feridos foram para o hospital para serem atendidos isso foi às 16 horas do domingo e a rua foi interditada por duas horas um corça também se envolveu além da caminhonete guiada pelo menor olha um tiroteio na praça de Cariacica com dois feridos isso foi nos últimos dias foi lá no bairro Padre Gabriel bairro Padre Gabriel que fica em Cariacica essa praça dois atiradores dois homens chegaram atirando e a vítima revidou eles chegaram atirando num homem este homem revidou aconteceu então esse caso está em todos os jornais que circularam nos últimos dias ontem principalmente na mídia então repercute muito porque já pensou você está numa praça chega dois homens atirando e o outro que é que está sendo o alvo dos tiros revida então é uma situação difícil as pessoas ficaram sem saber o que fazer na hora lá um corre pra lá outro corre pra cá e no bairro Planalto Serrano na sexta-feira a última sexta-feira também houve tiroteio com três feridos então é uma situação muito difícil essa violência urbana olha aí furtos arrombamentos e outros casos policiais que atingem a cidade de Anchieta no Espírito Santo estão chamando a atenção das autoridades pois é portos arrombamentos e outros casos policiais em Anchieta uma cidade importante do nosso estado lá existe a praia e algumas casas vazias são alvo das pessoas que lidam com o crime pois é tem sempre os meliantes agindo e querendo as coisas alheias os amigos do alheio então as casas vazias na praia muitas vezes uma pessoa mora em outro município tem casa de praia lá em Anchieta e deixa a casa lá fechada fica em sua cidade no verão durante o fim de semana no período de verão vai para a casa chega lá o que acontece encontra a casa arrombada então é uma situação muito difícil essa do brasileiro os larápios furtam tudo arrombam furtam o bu é uma dessas praias atingidas a PM informou inclusive a polícia militar informou que vai reforçar a sua atividade sua atuação nesse tempo de verão aliás quero avisar para vocês que não sabem ainda que o verão começa na próxima sexta-feira dia 21 então dia 21 próxima sexta-feira tem início a estação brasileira do verão olha combustível adulterado vocês já viram essa notícia do combustível adulterado no espírito santo pois é uma situação muito complicada essa porque tem gente desonesta em todos os setores da sociedade às vezes não é só na camada mais baixa não camada mais alta também tem o extrato mais opulento da sociedade também age na criminalidade então combustível adulterado no espírito santo e olha o que faziam esses criminosos misturavam nafta na gasolina e misturavam também material de construção sabe o que era? o corante de cimento botavam corante de cimento na gasolina para ficar com aquela cor da gasolina mesmo amarelinha porque ficava muito branco com a nafta né o produto ficava meio branco então botavam corante de cimento eu vou te contar né é difícil você pensar que vive num país de grande dimensão territorial um país que tem maior floresta do mundo digamos assim a floresta que já foi considerada pulmão do mundo um país que tem vários recursos minerais muitas inteligências pessoas de capacidade e vê uma coisa dessa combustível adulterado nafta na gasolina nafta é um subproduto do petróleo coisas que causam problemas no motor então o condutor de veículo o proprietário de veículo vai e abastece daqui a pouco o carro está com o motor enferrujado está com o motor em pane motor não funcionando aí precisa de mecânica vai gastar dinheiro sem saber nem o que é porque se a pessoa souber ele não vai abastecer então é muito difícil a gente analisar uma situação dessa então as pessoas tem que ser punidas como manda a lei triste triste isso olha a catedral de vitória distribuiu cestas básicas e um almoço no último domingo para pessoas de baixa renda pessoas carentes é muito legal essa atividade a catedral que é da igreja católica da arquidiocese em vitória fez esse trabalho aqui em colatina também é feito um trabalho social o ano todo nesse sentido com cestas básicas distribuição de pães tem nesse natal também distribuição de brinquedos e outros tipos de serviços prestados aos mais carentes é muito importante que a igreja católica faça isso para demonstrar justamente o seu amor ao próximo seja ele quem for muito bom destacamos este da catedral de vitória porque foi algo assim bastante divulgado na mídia olha um protesto ontem na segunda-feira um protesto na altura da ceasa da grande vitória gente esse tipo de protesto eu francamente eu não concordo porque eu acho que nós temos opinião cada um tem sua opinião eu não concordo com esse tipo de protesto que prejudica as pessoas em geral não prejudica a quem de direito a quem os manifestantes querem atingir prejudica a população em geral na segunda-feira já pensou um dia que a cidade começa a se movimentar logo pela manhã um protesto na altura da ceasa lá na grande vitória então foi pneu pneu queimado tinha pneu queimado madeira queimada nas ruas aquele fogo impedindo a passagem de veículos eu sempre digo que sou contra esse tipo de protesto pode ser uma outra manifestação outro tipo de protesto sei lá numa praça no local onde não impeça o trânsito porque tem mercadorias perecíveis como um caminhoneiro falou lá um caminhoneiro foi entrevistado e disse isso é um absurdo fazer uma coisa dessa por melhor que seja a intenção da comunidade não é que a gente é contra a intenção da comunidade não não é não é contra a intenção talvez seja boa mas o meio que se usa esse meio de chamar a atenção impedindo o tráfego de veículos tem gente num veículo que pode estar doente tem gente que vai fazer uma prova tem gente que vai fazer uma entrevista de trabalho tem pessoas que estão com mercadoria perecível e tem que entregar a mercadoria apodrece em outras situações quer dizer prejudica quem a própria população então é algo que eu realmente não concordo acho que essas pessoas que ficam juntando pneus na calada da noite da madrugada para fazer seus protestos deviam repensar esse tipo de atitude e mudar esse tipo de manifestação para uma manifestação que vá direto ao ponto e não prejudicar a população de um modo geral olha o problema da lama cirúrgica vocês lembram desse desse caso que aconteceu no Espírito Santo onde muitos médicos utilizaram produtos já usados para fazer cirurgias o que a lei não permite lembram disso fizeram então cirurgias reutilizando produtos que não poderiam ser reutilizados então isso chamou-se lama cirúrgica a polícia está investigando esse caso chamado lama cirúrgica aqui no Espírito Santo então houve uma audiência ontem na segunda-feira um acusado um dos acusados ele fechou acordo de colaboração premiada inclusive quer dizer ele vai entregar todos os outros chefões desse esse crime aí que ele fechou quando se fecha um acordo de colaboração premiada também chamado de delação premiada aquela pessoa vai entregar outras que participaram e que tem até uma posição mais alta do que ele porque essa pessoa que faz a delação ou colaboração premiada tem muito muita informação então ele é beneficiado alivia-se a sua pena mas ele vai ter que informar muita coisa para o Ministério Público para a Polícia para a Justiça é incrível né quer dizer como é que fica a situação de quem fez operação naquele tempo eu mesmo fiz operação fiz assim me submeti a operação numa época atrás a gente fica o que cabelo em pé né preocupado será que eu fui vítima também quantas pessoas estão aí meu Deus será que isso não deveria acontecer mas infelizmente em todas as camadas da sociedade existem os desonestos os criminosos vamos lá olha carros parados em concessionárias esperando pela nova placa do Mercosul vocês sabem que já começou a vigorar essa nova placa do Mercosul é uma placa é que tem uma modificação lá são quatro letras e três números não vem mais o nome da cidade nome do estado vem BR nome inicial do Brasil tem uma bandeirinha também do Brasil a placa é diferente é a placa Mercosul e os carros estão parados nas concessionárias porque não tem fabricantes suficientes está demorando aí para emplacamento de quatro a cinco dias para o veículo sair então da concessionária desde o começo de dezembro teve início então a vigência dessa nova placa para os veículos zero então todo veículo que está saindo zero quilômetro sai lá da concessionária tem que ter o emplacamento novo a placa Mercosul e há poucas fábricas o procedimento é obrigatório então os despachantes estão alarmados com a situação porque é difícil lidar com essa questão da demora todo procedimento novo causa essa perplexidade então a informação que última que eu tive era de que o despachante ele pode afixar a placa o despachante pode desde que tenha um contrato com a estampadora então é uma informação que ameniza um pouco a situação mas é um paliativo tem que ter mesmo um número de fábricas suficientes um aceleramento aceleração desse processo porque nesse princípio está uma situação muito conturbada olá meu amigo minha amiga você que acessa o blog do repórterpaulomaciel.blogspot.com repórterpaulomaciel.blogspot.com você que acessa o facebook.com barra paulomaciel da rádio e o canal no youtube paulo roberto maciel eu tenho aqui essa notícia também do convento da penha convento da penha gente é um ponto religioso e turístico principal do espírito santo fica lá em vila velha vila velha que foi a cidade inicial do nosso progresso da nossa colonização então o convento da penha está preparando o espetáculo de natal muito bonito o evento nunca realizado antes nesses moldes moldes nos moldes bem modernos e diferentes então haverá a camerata do sese presépio em tamanho real então vai ser muito legal você que gosta de visitar o convento da penha neste período chegando se aproximando do natal vai ter esse impacto essa novidade e o verão também está chegando verão começa no dia 21 já estamos no clima de verão no clima mas a estação brasileira do verão a estação do verão brasileiro ela começa mesmo no dia 21 na sexta-feira mas o clima de verão já vigora eu estava vendo uma reportagem não me lembro em que canal mas falando sobre pulseirinhas com o nome de crianças e o número do celular dos pais então isso era para colocar nas criancinhas que vão às praias principalmente em Vila Velha então isso é um cuidado que se deve ter nos balneários para evitar que as crianças se percam e evitar também a possibilidade de afogamento agora o guarda eu vi uma frase muito bonita e muito fustigante está fustigando os pais dizendo o seguinte o guarda vida não é babá ele presta socorro mas não é babá o pai ou a mãe é que devem cuidar das crianças não se pode isentar o pai criticando ficar criticando o guarda vida o salva vida não quem tem que cuidar de suas crianças são os pais pais os tios os irmãos seja quem for lá o responsável pela criancinha que está na praia no balneário mas principalmente os responsáveis são os pais se for o caso tiver com a avó ou avô eles são responsáveis se tiver com o irmão mais velho ou ele de maior no caso maior de idade é o responsável mas a priori são os pais não adianta ficar aí falando de guarda vida de salva vida quando acontece um acidente ou uma coisa que chama a atenção da imprensa não adianta ficar criticando o guarda vida salva vida primeiro o responsável é o pai ou a mãe ou aquela pessoa que cuida da criança então é preciso ficar atento aí porque o verão vem aí a estação do verão o verão já chegou não oficialmente porque o sol está aí muita gente vai para a praia isso aí nós temos que ter essa noção de que os pais são os primeiros responsáveis pelas suas crianças e o guarda vida não é babá de ninguém está lá para proteger para prestar socorro mas não é babá olha um homem quebrou a janela de um ônibus na praia da costa olha só meu Deus do céu meu Deus a gente vê o destemperamento de certas pessoas e sabe por que ele chegou a tomar alguma bebida bebida alcoólica esse homem e não queria pagar a passagem e tentou agredir o cobrador isso foi no domingo lá na praia da costa não queria pagar a passagem tentou agredir o cobrador uma confusão danada tentou atirar uma pedra no cobrador primeiro ele quebrou a janela do ônibus com uma pedra depois tentou atirar no cobrador atirar a pedra e estava alcoolizado gente agora a polícia vai a polícia a justiça não sei quem vai o ministério público não sei quem é que vai cobrar dele mas ele vai ter que pagar dois mil reais pelos danos provocados no coletivo no ônibus pelo amor de Deus gente não se pode perder o controle da sua vida bebe não sabe beber melhor não beber infelizmente tem que falar isso porque é uma situação que ele poderia atingir o cobrador aí a situação ficaria muito mais difícil para ele ele fez um dano material mas podia ter sido um dano na saúde na vida do profissional que estava executando seu trabalho no dia de domingo o cobrador nossa solidariedade ao motorista e ao cobrador do ônibus e tome emenda meu amigo que fez esse ato falho olha gente uma notícia também que vocês devem estar vendo aí nas notícias nos noticiários o incêndio que aconteceu na refinaria de manguinhos no estado do rio de janeiro um incêndio de grandes proporções eu vi a imagem uma imagem realmente impressionante agora a agência nacional do petróleo a ANP abriu um processo para apurar esse incêndio esse fogo que atingiu vários carros e foi uma coisa terrível podia se tornar uma tragédia sem limite então a ANP vai apurar se foi um fogo criminoso incêndio criminoso quem está por trás disso quem teve o desleixo de não se acercar de todas as medidas de segurança é preciso realmente apurar ali tem a comunidade de manguinhos é uma situação que tem que ser apurada a fundo vamos esperar para ver olha gente outra notícia aqui 3 milhões todo mês são repassados ao hospital São José segundo o prefeito de Colatina que ontem ele deu uma entrevista no jornal sim da TV sim aqui de Colatina então ele falou vários pontos da sua administração que estão sendo questionados ele falou sobre esses questionamentos falou sobre a saúde a educação as obras então eu até vi parte da entrevista que o meu amigo Altamar Collin meu colega de trabalho Altamar Collin fez então o prefeito disse que 3 milhões todo mês são repassados ao hospital São José que recebe pacientes pelo SUS então ele está dizendo o prefeito disse que para se manter esse atendimento no hospital São José 3 milhões de reais são repassados repassados mensalmente pela prefeitura isso segundo a entrevista que ele concedeu na TV sim o prefeito deu para ele próprio entre 1 a 10 uma nota de 1 a 10 ele deu nota 5 para ele nesses dois primeiros anos que completam agora em dezembro deu nota 5 dizendo que não dá para fazer tudo em dois anos e que ele pegou muita coisa mal feita da gestão anterior então de 1 a 10 ele mesmo né deu-se uma nota 5 metade né pois é 50% e espera aí com os dois anos que restam do seu mandato chegar a uma nota mais alta agora ele falou também sobre problemas nas calçadas cadeiras e mesas nas calçadas que é um assunto polêmico em Colatina ele disse que a prefeitura recebeu a notificação do ministério público sobre essas mesas nas calçadas então estão sendo notificados os estabelecimentos infradores esta é a informação que ele passou a própria prefeitura recebe a notificação sobre esses problemas a invasão das calçadas por mesas cadeiras por comerciantes que tem seus estabelecimentos de happy hour né então ele disse que isso a lei que exige isso não é uma ação própria dele mas é a lei que exige o prefeito pode ser responsabilizado se não fazer as devidas medidas tomar as devidas medidas para evitar que isso aconteça então por isso os estabelecimentos estão sendo notificados os que infringem a lei uma coisa importante que ele falou também é que a prefeitura tem quatro mil e trinta funcionários gente eu não sabia eu pensei que era menos tempos atrás eram dois mil e poucos funcionários tem quatro mil e trinta funcionários a prefeitura é a maior empresa é se a gente falar levá-la a administração a um uma semelhança com a empresa ela é a maior empresa do noroeste do espírito do santo quatro mil e trinta funcionários vamos chegando ao final do nosso web jornal do paulo maciel mas antes deixa eu falar aqui antes a novena porque é muito interessante essa novena de natal ao amanhecer olha muito importante porque o mês de dezembro é o mês do nascimento de jesus cristo olha aí nosso querido jesus cristinho né temos aqui a sagrada família jose maria e jesus cristo eu falo com todo carinho jesus cristinho porque é uma amiga minha quando ela fazia o ejc né quando ela pertencia ao ejc ela sempre fala meu jesus cristinho é uma forma carinhosa de falar sobre jesus menino né então a novena está acontecendo a novena de natal ao amanhecer 2018 aqui na região da catedral mas também nas outras comunidades dos bairros da paróquia sagrado coração de jesus também tem só que eu estou falando mais aqui da catedral porque eu tenho as informações concretas daqui e nesta terça-feira dia 18 dia de nossa senhora do ó olha a novena cinco e meia da madrugada será na casa de quilsa gilberte quilsa gilberte o endereço é rua santa maria número 206 no centro quem preside a celebração é o padre fábio chagas da silva amanhã na quarta-feira às cinco e meia sexto dia da novena na casa de vanessa chimich rua santa maria número 407 no centro com o padre josephaldeci romão no sétimo dia da novena dia 20 quinta-feira às cinco e meia da madrugada na casa de de jair polxera endereço rua castro alves 201 bairro marista presidente da celebração padre fábio oitavo dia 21 sexta-feira às cinco e meia da madrugada na casa de dona cecília endereço rua raquel maderi vitale número 15 bairro marista quem vai presidir a novena é o padre fábio no nono dia 22 de dezembro sábado às cinco e meia da madrugada a novena será na casa de águia da milanese a conclusão da novena endereço rua castro alves número 29 bairro adélia gilberto quem preside é o padre valdeci portanto agora sim nós chegamos ao final do nosso web jornal do paulo maciel para você que acessa o blog repórter paulo maciel ponto blogspot ponto com facebook ponto com barra paulo maciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel xalom a paz de cristo tchau 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 tchau